Cantar a beleza da vida Presente do amor sem igual Missão do teu povo escolhido Senhor, vem livrar-nos do mal Vem dar-nos teu filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Falar do teu filho as nações Vivendo como ele viveu Missão do teu povo escolhido Senhor, vem cuidar do que é teu Vem dar-nos teu filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Viver o perdão sem medida Servir sem jamais condenar Missão do teu povo escolhido Senhor, vem cuidar do que é teu filho, Senhor Vem dar-nos teu filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Sustento no pão e no vinho Sustento no pão e no vinho Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Missão do teu povo escolhido 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 Senhor, nossos passos conduz Vem dar-nos teu filho, Senhor 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 Sustento no pão e no vinho Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Vem dar-nos teu filho, Senhor Unindo o teu povo a caminho Andar os caminhos do mundo, plantando teu reino de paz Missão do teu povo escolhido, Senhor nossos passos refaz Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho Fazer deste mundo um só povo, fraterno a serviço da vida Missão do teu povo escolhido, Senhor vem nutrir nossa lida Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho